Da minha academia, eu tenho dois meninos Todos dois se chamam João Um é cobra manso e o outro é gavião Quando anda pelos ares, o que se gosta pelo chão, camaradinho Que vai fazer, que vai fazer, chamar ganga Eu aprendi com pastinha, quero comigo brincar A capoeira de Angola O africano quem mandou Na capita de Salvador Pastinha quem me ensinou Foi agora que eu cheguei Foi agora que eu cheguei Que mandaram me chamar Para ver de Angola Para poder nos valer Foi agora que eu cheguei Que mandaram me chamar Para ver de Angola Para poder nos valer Foi agora que eu cheguei Que mandaram me chamar Ei, se quiser ver se é trás Ei, se quiser ver se é trás De Europa na grade da cadeira Muito preso na escura A porta de uma canção Camarada E a quentei E a quentei Ei, eu teguei Camarada E ela é orelha Ei, orelha E ai, orelha Viva meu pé Ei, viva meu pé Tamarada E as maré Ei, as maré Tamarada E as... A CIDADE NO BRASIL 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 Música Amém. Vai a laranja no chão de gude. Vai a laranja no chão de gude. Vai a laranja no chão de gude. Aplausos Aplausos Cuidado Cuidado Calentá Caixão Aplausos . Aparta Pelo 分c off E tara appointment . Onde dá meu dinheiro, onde dá meu dinheiro, o Valençal Onde dá meu dinheiro, o Valençal, o que eu lhe dou Onde dá meu dinheiro, o Valençal, o Valençal, o Valençal, o Valençal Onde dá meu dinheiro, 손, volem areia Horao à minha casa, Vigarino 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 Onde dá meu dinheiro, o Valençal, o Valençal, o Valençal Onde dá meu dinheiro, o Valençal, o Valençal Onde dá meu dinheiro, o que eu lhe dou Bajaria, Bajaria, como ficar no chão, Bajaria, Bajaria, como ficar no chão. Bajaria, Bajaria, como ficar no chão, Bajaria, como ficar no chão. Bajaria, Bajaria, como ficar no chão, Bajaria, como ficar no chão, Bajaria, como ficar no chão. Bajaria, Bajaria, como ficar no chão. Bajaria, Bajaria, como ficar no chão, Bajaria, como ficar no chão. Bajaria, Bajaria, como ficar no chão. Bajaria, Bajaria, como ficar no chão, Bajaria, como ficar no chão. Bajaria, Bajaria, como ficar no chão. Bajaria, Bajaria, como ficar no chão. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL